Deus é bom Batei Toma Puta no Hatch Hatch quebrou cara Tô aqui pai O Hatch é louco Meu Deus cara Meu Deus cara A arma cara Não tem condição de jogar gulagos Na moral Qual que era a arma que foi? Ah uma Sei lá Tô colocando essa arma Que lentidão cara Que bagulho chato da porra Tô desistindo dos gulagos mano Na moral Nem vou mais jogar gulagos Nossa Nossa papai Mas qual é a droga Quebrado Quebrado Também tô mano Ah velho Quebrado Não tem Quebrado Quebrado Não tem a arma Quebrado Quebrado Vai lá, vai lá, vai lá O cara fica no nosso... Quebrado, deitado Skin invisível Os dois são skins invisíveis Derrubado lá Não dozei, aliado Não dozei não Tomando pro outro Tomando pro outro Mano, eu fiquei voando na porta, coitado mesmo O cara deve deixar aqui Se alguém tava escutado A puta tava aqui me olhando Matou o outro? Matei aqui, tem outro na nossa esquerda ali em cima Tem mais cara ali na frente Ele tá na azul lá Aqui um Na vida, derrubado Eu lutei Quem que é esse? Vê se é ele Eu lutei tudo Ó o cara tinha olhinho ali, ó Pegou colete Derrubado Só finalizar ele Que joguinho sujo Desce lá pra me reviver Pode ir, Krebis Vai lá Aonde? Ah tá Você já tá com dinheiro Beleza Se joga num vulcão Não Tem arma ali em cima onde eu tava, olha lá o cara Eu vou cair lá PQD aqui ó Cadê ele? Cadê ele? Botei pro cês ali ó Cadê ele? Botei pro cês ali ó Pronto Olha Aqui embaixo tem, aqui embaixo tem Olha o Ed Tá acabando com os cara lá É impossível não Tá, me espera Gal, caralho Eu sou